E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando o motivo de você não estar conseguindo receber ou então de fazer chamadas dentro do aplicativo Telegram. É apenas uma configuração básica de você estar resolvendo sem dificuldade alguma, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família Jotec Fone. Bom, vou vir até o Telegram aqui dentro do meu dispositivo, em seguida vou vir até os três pontinhos, aperto em configurações e aqui procuro por privacidade e segurança, onde vai ter algumas funções e entre essas funções terá a opção de chamadas. Como vocês estão percebendo, aqui do lado da opção de chamadas do meu celular terá ninguém, então seleciono essa opção e em seguida vou apenas ver qual a função que vai estar ativada aqui dentro. Quem pode me ligar? Ninguém. Então por esse motivo ninguém está conseguindo me ligar dentro do aplicativo Telegram. Então o que eu vou fazer a partir desse momento para estar voltando a receber as chamadas aqui dentro do aplicativo? Vou apertar em todos e a partir desse momento aperto aqui em cima para confirmar e já vai voltar ao normal aqui o meu Telegram para estar recebendo chamadas de voz. Então é uma configuração muito simples de você estar ativando e novamente estar voltando a utilizar dentro do seu aplicativo sem dificuldade alguma. E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família Jotec Fone.